Os novos pais Isabel, seus novos papais, eu não quero outros pais, vamos Isabel, não, não quero, eu não quero, essa infeliz sairá daqui, arrastada se for precisar, mas vai com a gente, qual é a ciência tensa senhor juiz, vai devolver a menina para o Jesus, Gotinha de Amor, nesta segunda, duas e meia da tarde, no SBT.